A Receita Federal abriu consulta do lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física do mês de março de 2022. Esse lote contempla restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário para 212.711 contribuintes será realizado no dia 31 de março, no valor total de R$ 210 milhões. Desse total, mais de R$ 80 milhões se referem ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade segundo a legislação. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar no Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração por meio do extrato de processamento acessado no ECAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que, porventura, estejam equivocadas. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones, que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.